Boa noite, Malta! Estamos a convidar vocês para assistir ao sorteio de Taça de Alphagite. E tenho aqui uma convidada especial que é o Jackson Souza. Boa noite, Jackson! Obrigado pelo convite! Boa noite a todos! Chamo-o Jackson Souza. E hoje vou participar convosco no sorteio para a Taça de Alphagite. Temos aqui as equipas. De momento temos oito equipas. Onze, peço desculpa. E mais um convidado, pode ser uma de vocês aqui para que esteja a assistir a esse sorteio. O Toninho, deixa-me continuar, se faz favor. Vamos ter quatro equipas de cabeça de série, equipas com maior rating de Liga de Alphagite. Que são Atlântico, Unidos de Fogo, Unidos de Santiago de Norte e Berezniki. Estas quatro equipas não podem ficar no mesmo grupo. Os outros podem repetir-se, juntar-se como se quiser. Se faz favor, podes começar o sorteio. Boa sorte a todas as equipas. Por favor, vamos fazer o sorteio. Temos aqui a primeira equipa. E temos o Unido de Fogo. A equipa Unido de Fogo. Unidos de Fogo, cabeça de série, vai para grupo A. Vamos aqui a segunda equipa. International United. Equipa International United. Vai também para grupo A e vai juntar-se com o Unido de Fogo. Temos aqui a outra equipa, que é os Friends. Equipa Friends. O Friends vai juntar-se aqui no grupo A. Temos aqui a primeira equipa do grupo B, que é o Monte Brown. A equipa Monte Brown. O Monte Brown vai para o grupo B. Vamos ver aqui a segunda equipa do grupo B. É o Barcelona. Sem lona. A equipa de Barcelona vai para o grupo B. A juntar-se com o Monte Brown. A última equipa do grupo B, temos aqui o Futebol Clube Atlântico. Bota o clube Atlântico. O Atlântico, como é que pensa, vem para o grupo B. Primeira equipa do grupo C. Temos o Dejá Fogo. O Dejá Fogo. O Dejá Fogo vai para o grupo C. Você foi na primeira equipa. A primeira equipa C. Temos a equipa C de A. O C de A vai juntar-se no grupo C com a equipa de Dejá Fogo. Temos a equipa Belezinha aqui com a última equipa do grupo C. O Belezinha aqui vai para o grupo C e também na cabeça do C. A primeira equipa do grupo D é o Soiúz. O Soiúz vai para o grupo D e é a primeira equipa do grupo D. E, como último, temos a equipa de Unidos Santiago de Norte. Equipa Unidos Santiago de Norte vai para o grupo D. E o terceiro lugar, o terceiro espaço no grupo D ainda não temos, por isso estamos convidando a ti, a tua equipa, para juntar-se aqui na taça de alfragilho. E a tentar ganhar essa maravilhosa taça do alfragilho da Numa Liga. Então, obrigado, malta, para assistir, para assistir a sorteio. Boa sorte a todos. E vemos no campo no dia do turnê. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.